E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar e no vídeo de hoje, dessa segunda-feira, eu vou estar comentando um pouco com vocês sobre as futuras novidades que vão estar chegando no servidor latão do Mega Manx Dive. Mas é o seguinte pessoal, antes de estar iniciando o vídeo, eu já vou pedindo pra vocês logo no começo dele que vocês deixem um like, se inscrevam, comentem e compartilhem o vídeo porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Mas é o seguinte pessoal, eu já vou começar o vídeo falando pra vocês que algo que já foi confirmado que vai estar chegando essa semana no nosso servidor, desde a semana passada ainda, é que as duas próximas personagens novas que vão estar chegando no servidor latão vão ser duas personagens comemorativas, que são justamente a Rico e a Rico de Valentine's Day. E com elas duas, vai estar chegando o novo evento de Valentine's Day, que já chegou, tem bastante tempo aqui no servidor de Taiwan. Porém, eu decidi estar gravando esse vídeo de hoje na segunda-feira, justamente pra estar falando pra vocês que essas duas personagens, eu não vi ao certo se a gente vai ter dinheiro de graça no banner delas duas, mas uma coisa que eu já vou garantir, confirmar pra vocês, é que elas são simplesmente insanas quando o assunto é o PVP. Eu vou ser bem sério com vocês, eu não sou muito de fazer sumo em personagem comemorativo, em life e tal, e eu já vi pelos próprios comentários de vocês que muitos de vocês nem gostam. Já teve casos como o do Valtrek Zero e da Zinogui Eyes, em que a Zinogui Eyes era melhor, mas muita gente foi atrás do Valtrek justamente porque, sei lá, é o Zero e todo mundo gosta do Zero. Mas essas duas personagens, elas não são iguais à maioria das personagens comemorativas que chegaram no ano passado, que a maioria não era tão boa assim. Eu acho que dá pra contar nos dedos de uma mão só as que eram boas, basicamente a Roe de Verão, a Layer de Casamento e eu acho que só essas mesmo, e a Ciel de Natal. Porém, agora vai estar chegando essas duas que elas são simplesmente excelentes quando o assunto se trata do PVP. Eu sei que muitos de vocês vão querer perguntar, pô, essas elas são melhores que o Super Bass, elas são melhores que eu vi. Eu vou estar respondendo isso pra vocês aqui no vídeo de hoje, mas antes, deixa eu começar a comentar um pouco pra vocês sobre a Rico. Galera, essas duas personagens no geral, as duas primeiras passivas dela são bem lançadas porque as duas são voltadas pra aquele buff de crítico, então isso já é muito bom. Mas uma das principais diferenças das duas é que a Rico, basicamente, ela é baseada em longa distância, ela causa fora de controle, que é um dos debuffs mais chatos desse jogo. Ela tem invencibilidade na primeira habilidade também, dependendo da distância que tu tiver, ela vai ganhar uns e-frames de basicamente um segundo, e ela ainda regenera. Já a Rico, ela é mais focada, na verdade, na curta distância, ela ganha escudo, ela tem um buff de crítico também, só que diferente da Rico, que deixou o inimigo com fora de controle, essa daqui deixou o inimigo imóvel. Então, as duas, galera, eu vou ser bem sério com vocês. Tanto se tu pegar tanto a Rico ou a Rico e quiser o Papa estar jogando com elas duas ou uma só lá no PVP, vale muito a pena. Porque no PVP, elas são simplesmente excelentes, e dependendo do mapa, elas são sim melhores que tanto o Super Bass e o Via. Dependendo do mapa, elas são simplesmente as melhores personagens do jogo de tão chatas que elas são. Mas agora, eu vou ser bem sério com vocês, eu não vou estar fazendo sumo, eu vou ver, obviamente, se eu vou gastar alguns metros, eu tô com bastante metro lá no servidor Latam. Mas uma coisa que eu recomendo muito que vocês façam é deem uma olhada nas habilidades das duas personagens. Obviamente, o Via não vai ser o próximo personagem da MFest, até mesmo porque os dois próximos que vão estar chegando no servidor Latam vão ser a Droid Claire, vai ser um boné duplo, vai ser a Droid Claire e o Andrew. Que muita gente vai estar estipando, até mesmo porque eles não são nossa lá aqueles personagens. Porém, se tu tiver mais interesse em saber um pouco mais da Droid Claire, eu recomendo muito que vocês assistam no canal do Zero3000, que ele é outro youtuber BR, que ele tem essa personagem, se não me engano, ele pegou logo quando ela chegou aqui no servidor de Taiwan. Então, ele já fez muitos vídeos com ela. Então, se tu quiser saber um pouco mais dessa personagem, eu recomendo muito pra vocês o canal dele. Mas, voltando aqui pro assunto, se vale ou não vale a pena estar fazendo sumo no banner dessas duas personagens. Na minha opinião, vale sim. Elas não têm toda aquela utilidade que o Via e que o Superbass tem. Porém, meu amigo, se teu foco for PVP e tu quiser pitar, sei lá, pra pegar ou a Rico ou a Ico, vale muito a pena. Porque elas são duas excelentes personagens, principalmente na área do PVP. Do PVP, elas são muito boas. Fora do PVP, elas conseguem fazer alguma coisa, obviamente. A Rico, ela regenera, o que dá uma certa utilidade pra ela no PVE. A Ico ganha escudo. Então, elas têm buff de crítica. Alguns Rideboss, elas podem ser muito boas. Mas, agora falando dos futuros da IV Festival, que vocês podem estar perguntando. Pô, César, vai estar chegando esses dois? A Droid, o Angel, vai estar chegando o Via, vai estar chegando o Light. Quem que tu acha que vale mais a pena pegar essas duas? Ou sei lá, o Via. Obviamente, muita gente vai querer pegar o Via quando ele chegar, mas eu tenho que atentar uma coisa pra vocês. Nesse ano, vai estar chegando muitos personagens comemorativos que, diferente do ano passado, a maioria deles vão ser bons. Então, não vai ser somente essas duas, a Rico. E aí, outro personagem que eu tenho que destacar pra vocês, ainda no vídeo de hoje, é justamente a Ro de Páscoa. Galera, essa Ace Ro aqui, quando ela chegou no servidor, ela era muito chata. Até hoje tem gente que utiliza ela no PVP porque ela é uma personagem comemorativa. Porém, ela é muito forte e ela ainda tem uma certa utilidade no modo corrida. Porém, aquela parada, né? Porque se a gente vai fazer o sumo no banner dela, porque ela é uma personagem comemorativa. Mas, é uma coisa que eu queria estar deixando avisado pra vocês, que pelo menos, esse ano vai estar chegando muitos personagens comemorativos interessantes. A própria Suicide Cell, que é a Cell de Verão, ela é muito boa, mas um personagem que eu não posso, esse eu não posso deixar estar pra vocês. É o Gangstar Boy Sigma, que é basicamente a versão aqui do Sigma de Otário, que, meus amigos, ele é um personagem excelente. A quantidade de buffs que esse Sigma consegue adquirir no jogo é basicamente mais de três fileiras de buffs, de tanto que ele se buffa. Então, esse ano vai estar chegando excelentes personagens comemorativos, sem contar também o Zero e o Via de Halloween. Então, se eu tentei um pouco aos personagens comemorativos, eu sei que muitos de vocês não gostam tanto assim deles. Eu também não gosto, eu vou ver ao certo se vai ter diária de graça ou não nesse banner. Se no caso tiver, eu vou girar primeiramente as minhas sete pra ver se eu consigo pegar até o último dia. E aí, se eu ver necessidade de fazer sumo, eu vou ver em qual personagem eu vou alterar. Mas, no caso das duas, a que mais me chamou atenção foi a Rico, porque eu gostei do fato dela regenerar, dela causar fora de controle, que, na minha opinião, é um dos debuffs mais chatos do jogo, ela ganha em frame na primeira habilidade. Ela tem uma outra mecânica também de estar ganhando em frame, ela é mais focada em longa distância. Então, bora ver se ela comba bacana com a The Sidesville. Mas, comentem aí se vocês vão ou não vão estar fazendo sumo no banner dessas duas waifas. Eu sei que tem gente que gosta bastante dessas personagens comemorativas, eu não sou de gostar tanto assim. Até mesmo porque eu prefiro os personagens do próprio jogo, aqueles personagens originais que tem um design bem bravo. Tipo a Daiviarmo Rico, a Daiviarmo Eyes, a última versão do Via. Mas, essas personagens, elas são, sim, muito fortes e eu tenho que passar essa dica daqui pra vocês. Que quem quiser fazer sumo, vale muito a pena, principalmente porque no PVP elas são muito fortes. Mas, já deixem um like, se inscrevam, comentem e compartilhem o vídeo porque ele vai estar se encerrando por aqui. Infelizmente, hoje eu tive alguns problemas pra estar gravando o vídeo pra vocês, justamente por conta de eu estar resolvendo alguns assuntos relacionados à minha faculdade. Então, por isso ele vai estar saindo um pouco mais tarde. Mas, é isso aí. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Fala, pessoal!